Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha E se por tudo mentir é Uma lágrima não basta Se o seu amor já não arde E se por tudo mentir é Uma lágrima não basta, não Não basta, não Uma lágrima não basta Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Seus segredos, o seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Tem que há falta de juízo Seu seu próprio castigo E se por tudo mentir é Uma lágrima não basta, não Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, 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 eu não posso mais Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, 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 não Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido Eu não posso mais ficar Eu não posso Eu não posso mais ficar 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que é?